Oi e jogadores que vocês estão tudo belezinha hoje eu trazer para vocês vídeo de gameplay né estou trazendo poucos vídeos para vocês mas essa era vou trazer bastante vídeo com o meu time tá bom então hoje eu vou trazer um time de pós o que eu montei eu estou achando que tá extremamente forte graças àquele charmezinho que coloca quatro stack de pós adicional e nas suas cartas de debuff então tá colocando muito pós rápido também só que eu porém esse time tá muito caro e eu também não comprei só tem um em que eu peguei na box que eu ganhei no evento tá bom então sem relação lá para três partidinhas hoje porque eu quero trazer bastante gameplay para vocês o galerinha o time é este aqui então tô usando aqui um um réptil na frente tô usando uma runa épica é uma runa baratinha no market e os esses charmes eu tô falando desse charmes aqui né que está extremamente caro eu peguei no box é do evento então tá vendo que ele nem né se tentam nem consigo vender nem desencantar e o resto é HP HP e aqui eu estou usando mais seja para tirar contra mim ou né contra o time de pós no midline tô usando esse Mac Zinho em extremamente forte com essa bateria de last stand essa bateria eu peguei no baú tá então todo mundo tem um baú grátis eu peguei essa aqui no baú porque tá comprar no marketing tá muito 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 caro então é um réptil o Mac de pós também padrãozão ou duas cartas de pós o turni turtle o Gecko os caras então aqui todos os charmes de vida é eu queria colocar aquele charme de pó mas é que quero e o item no no que eles vão entender por que tem um e no guila e nosso beck lá então com a para lá e essa aqui vocês viram que eu craftei essa onda aquele vídeo de crepe de rua se você não viu volta alguns vídeos aí você vai ver que eu tive bastante sorte essa era e aqui também se eu vou ver que só tem HP e o Black seja para tirar os banfe dos oponentes então eu estive você pode ver que tá bem padrãozão não tem muita diferença né tá bem sim pronto eu tô aqui no ranking 350 e vamos lá jogar três partidinhas para ver o que que vai dar qual a maior dificuldade deste time é time de away que tá extremamente forma aquelas besta de rei já oi nossa dando muito muito dando então é um 6040 e que dá geralmente eu ganho geralmente às vezes eu perco então não dá para saber time de retranca é um pouco complicado tá porque ele consegue é fazer a cópia do silence eu consegue ter dois sai nesse e ele tem que ter um cara que pode me ferrar bastante mas vamos lá jogar essa parte vai ser um pouco chata então vocês eu vou acho que eu vou dar uma aceleradinha aqui que não tem muito que falar tá só vou é bom que a gente eu posso explicar as cartas para vocês então eu vou dar o keep galera primeiro turno que é de graça então vou dar o que pequeno tá interto tá bom então vamos lá vou explicar para quem é mais iniciante que faz cada cartas daqui desses caracas aqui o saio vai curar por stack de pó então quanto mais tech de pós o mais você vai se curar o retorno e os malfeas praticamente a mesma coisa coloca após o oponente qual a diferença qual fica coloca três tech de pós em todos os alvos tá se tiver os três três inimigos mais vocação coloca em todo mundo três tech de pós já o green thorns ele coloca dois poisons em cinco alvos diferentes tá então pode colocar só no mesmo alvo então é aleatório então vou usar aqui um para vocês então esse aqui é o green thorns então vou usar aqui vão ver ó só tem um midline ele tá com sete poisons e o beck tá com um pós então vou jogar aqui ó tá vendo distribuiu dois aqui aqui colocou dois e aqui no beck colocou seis então ele colocou bastante tech do pós tá bom no beck aqui ó é o skyless por um da dispel para o atacante então por exemplo se esse cara me bater supor esse mechinho aqui bater ele e vai perder os cucum dele tá então eu perdi até seis steaks aí de cucum já tem dois ele perder tudo então basicamente isso aí o que temos temos o beco que você é um ataque você se ataca tá você vai destacar você mesmo e você perde aí 30 de hp mas você cura 15 dos demais e tira um um debuff então esse aqui é muito bom contra é alvos de pós também contra pós em que você dá bastante clínico então vou bater aqui ó tá vendo me bate e curei 15 de cada um aqui já mas também tá fogo apento não curou nada agora eu posso bater aqui de novo vou tirar o debuff esse cara vai curar tá vendo então curou basicamente isso aí tá aqui tá vendo aqui aqui eu não quero usar o guila nesse momento do jogo então o que que você faz uma estratégia boa aí galera você dá o keep no time turtle tá vendo eu vou consumir de energia depois joga o time turtle de novo porque isso é importante para você fazer um ramp mais rápido se você tivesse perdido de energia você demorar um turno a mais como eu fiz isso vou ter no próximo turno 9 steaks 12 fragmentos depois 15 fragmento eu faço ramp se eu não tivesse gastado e se eu fizer essa energia com o keep eu teria só cinco fragmentos nesse turno aqui tá bom então é importante você dar o keep mesmo é que jogue energia fora tá eu tô aqui aqui eu vou ter cartas aqui vou ter cartas e tá bom aqui ó aqui eu coloquei o black se a gente tá vendo aqui tá com com silencing ele ia fazer se curar bastante bastante mas eu vou jogar o black seja para tirar esse stack aqui ó de sair tá vendo não tirei está que sai não vai segurar na dia nadinha e que faz assunas o meu eu tô usando a pré-historic e toda vez que eu tomar um dano eu puro 10 de HP então essa roda que extremamente forte contra o E por isso que eu estou usando ela e por causa do começo do turno você ganha um blood e um um spike cada ataque eu tomar vira transforma em oito blood spike tá bom no mídia a gente tem um last stand que quando o seu max tomar o golpe final ele fica até o vivo até o próximo turno e seus qualquer cartas sua habilidade ataques aumenta-se em cinquenta por cento por isso que a gente tá com guila na mão com o item então quando ele morre você não vê a pancada que dá só que é um time aqui aqui que não é time tanto então não vai bater na gente tá eu vou lá jogar o Poison Zinho jogar o Poison Zinho vamos lá pegar um chute aqui no beck lá gente eu para lá isso que é uma runa mística nova de réptil aí que ela faz é o elite da aplica o do botina que é um tipo corta cura pela metade e toda carta que você jogar aqui da causa debuff você dá dando equivalente a três mais o total de debuff de Stacks do alvo então e tem o cap de 20 e vou ver que toda a carta de debuff nem que carne debuff o Green Torms os Malfrey o turn turtle e o Green Torms o best snake toda a carta que eu jogar desse cara aqui vocês vão ver que vai tomar um daninho aqui tá bom então vamos ver se a gente vai comprar uma carta dele só para demonstrar para vocês agora jogou o o Sainz lá atrás não tem problema ele tem dois tá vendo tem dois Sainz aqui ele já comprou porque ele fez uma cópia na nossa gente faz uma coisa que você que eu tinha é uma carta extremamente roubada aí tá muitas pessoas reclamando dela então essa aqui é uma carta do beck line fica vendo só o dano que ele ia tomar aqui ó porque tá vendo tomou 20 e 20 que tá aqui esses dois aqui tem bastante debuff esse aqui já não tinha tanto tomou menos dano tá tá bom eu vou jogar outro então vou jogar bastante pode ficar aqui filho vamos jogar bastante pós que o nosso objetivo e o que é que é uma carta diferente né você aplica 50 por cento mais de Poison por exemplo se esse cara tá com 30 de Poison se eu jogar o grass snake nele eu vai tomar 15 de Poison mais é não vai tomar 15 porque o máximo de stack é 40 mas se tiver com 10 ele fica com 15 stack tá bom basicamente ah vou demonstrar aqui mais fácil então tá eu vou jogar com 10 aqui né aí ele redonda para baixo tá bom então jogar o grass snake aqui vai ficar com 15 de Poison se eu jogasse nesse cara aqui ele ia ficar full Poison na verdade eu vou jogar no beck jogar o 25 vai ficar com quanto de Poison mais 50 por cento ficou com 37 de Poison bastante Poison eu quero ir matar o backline que os dois Sainz é do beck então é uma estratégia interessante demais galera vamos tentar matar o beck aqui e agora vou jogar o Guila aqui o Guila que ele faz a dois dando bônus por cada stack de Poison tá com 37 vai tomar um dano do Krandes eu tomou o dano sempre capuz de dano olha tá vendo tô com o debuff então vou tirar o debuff dele ó até desistir porque o Cyrus dele morreu então não tinha o que ele fazer então vamos ver a gente tava no rank 350 a gente foi para 329 vão para segunda partida com nosso time hoje nós a gente vai trazer bastante jogos para vocês hein essa partida era de trânsito nem demorou tanto assim né achei que ia demorar mais mas bora lá nem será que é bom que acha a partida muito muito rápido é só porque eu falei né agora tá enrolando aqui geralmente quando tá lá um top top 50 a 20 é muito difícil achar a partida geralmente assim né quando eu acho que agora também só porque eu falei né mas eu vou cortar o vídeo não e vamos lá agora contra o time de away que é muito muito forte com certeza bestinha com o inglês ninguém esse esse pessoal aqui tá entrando em rede muito muito rápido cara eu coloco confidente nele coloca a mesca que não confidente então entra em rede aí muito muito rápido então a gente tem uma cuidar com essa vai saber o que eu tenho aqui mas a gente vai lá e bora tá bem falei aí tá com last stand essa parte daqui provavelmente eu vou perder tá cara tá dragão um cara top 100 dragão já top 100 essa aqui por isso que demorou para achar a partida ainda do chão vagabundo desse e o cara tá com o elite né que ele rouba 50% do nosso shield que é uma bosta mas tudo bem então bora lá então vamos lá o cara que tem mais dano aqui é o que eu vou medir lá então eu vou estourar sempre o midline aqui dá nessa pete tá bom lá eu já estão vou jogar inicial turny torto ele fica com o slip né e eu também então eu vou jogar o meu de cozinha aqui ó já com o que que o sim que ele não só limpou perdi hp os o green terms é curinha curinha e aqui eu vou guardar o size provavelmente eu não vou usar o size no próximo turno mas é importante galera vocês guardar você comprar toda a carta por exemplo se eu comprar duas cartas custo zero no próximo turno é difícil comprar duas cartas com zero porque já cumpri uma mas se eu comprar pelo menos eu tenho mais uma carta aqui e outra dúvida que muitas pessoas têm não que se eu guardar essa carta vou comprar cartamento você não comprar cartamento a você comprar a mesma quantidade de cartão e tem de graça o primeiro turno usa mesmo que eu vou usar a cara uma carta porcaria usa que é importante tá bom então provavelmente não comprei mais mais quatro cartas então não fez diferença nenhuma então vamos lá tô com o termitor aqui não vou jogar o termitor porque a gente tem que jogar bastante a esse bem que não tem muita coisa né não tem outro pois a gente teve um pouco de azar como não veio pois eu vou jogar uma de escala eu vou jogar também escala esponho no começo eu jogo nesse cara aqui tá vou jogar mais cara aqui porque eu jogo o guico para me bater e me rouba tanto chute assim toma estratégia para não roubar tanto chute então vai roubar um pouquinho chute aqui eu roubou um pouquinho de chute só tá vendo então isso é uma estratégia que eu gosto de fazer e os caras por um bom também no começo para tirar os tech dele então se ele for jogar com rede aqui com a bestinha tomara que joga cabeça vai perder seis tech de rede se for com esse carinha só vai perder só perdeu tá perdeu só o stack de rede que ele tinha é os caras do dragão já sabe jogar né mas se fosse um cara inexperiente com certeza ele jogar a cabeça aí para dar bastante dano talvez mas tá tudo bem bom então bora bora lá essa partida da difícil a gente nem colocou pós vai tá não não colocou nem pós no cara e complicado demais esse aqui para a gente vai perder tá tá bom a gente não comprou pós de novo caraca eu vou curar o fonte eu gosto sempre de curar o fonte que essa roda tanca demais então cara que eu gosto de deixar vivo o grass snake eu vou jogar no cara que tem na verdade eu vou jogar no mix porque se eu não jogar o grass snake tem um black sage então consigo tirar três stack de rede aqui se eu não jogasse esse cara entra no modo fúria já como falei tá entrando no modo fúria muito rápido e ele tem quatro de energia mais um 435 de energia então por isso que eu vou jogar aqui tá tá vendo não perdeu rede então não vai conseguir entrar no no modo fúria nesse turno então fechou mas essa partida é muito complicado eu não gosto quando acontece isso tá vendo 15 de sete poisson 12 técnicas de poisson é que só tem quatro então esse cara não morre porque a gente não tem dano nosso dano não tá muito complication muito complication partida aqui ó tá vendo jogou coton vai jogar mais caixinhas ao dando que dá esse cara nossa cada stack de rede que dá de dois a dois dando a mais aí olha lá o nosso bonitinho aqui então vou jogar isso bonitinho daqui vou jogar esse bonitinho essa aqui vou jogar esse bonitinho daqui eu vou jogar o coton essa partida geralmente acelera demais ou não joga o coton tá o turno e eu vou jogar o coton para jogar os cairos com essa partida a partida geralmente é rápido não dá tempo de fazer o ramp não às vezes até dá mas aí eu morro eu prefiro me curar logo aqui e depois a gente toma aqui se ela alguma coisa dessa besta que ela pode entrar em rede agora tá por causa do confident em tá bom a gente usar logo depois a gente joga perto do coton é pior não fechou vamos lá esse cara que tá morrendo esse cara tá morrendo também só esse aqui que tá muito muito tem muita cabeça vagabundinho aqui e bora lá ele tá pensando o que irá fazer ele só usou um coton não sei se ele fez copia do confident ou do coton bateu som no front em ó tá vendo perdão todos os stack de pena agora toda pena que ele der o fede derga eu vou me curar fica vendo se ele jogar aqui ó fica vendo tô com 238 se ele jogar aqui eu vou me curar então modo fureiro falei que podia entrar vai tomar que não mata meu mídia nossa jogador ou dois de que ornei não mato não queria que me morrer agora que bosta tá vendo 174 176 eu tô me curando galera com esse daqui esse aqui já tá dando maior por causa do que tá com 18 stacks ali mas aquele cara tá morto tá tá vendo que eu tenho entrei lá assistente agora agora vou dar uma rabada nele e essa partida a gente vai perder porque o cara tem lá assistente também mas fica vendo o dano que ele vai dar esse aqui aqui algum então eu vou jogar algum entorno então fica vendo o dano que vai dar galera aí eu vou perder essa partida mas só para mostrar para vocês 126 111 144 é dando para caramba aqui e a gente passou tá vendo e o nosso bichinho morre que ativou a roda também mas provavelmente a gente vai perder aqui mas vamos lá esse nosso fonte tanca demais ele tanca demais será que vai ficar vivo se ele tiver outro winghorn aqui mas já jogou um e aí eu tô tomando dano só um de daninho porque essa conta muito pouco tá oi dois de dano agora eu vou tomar três oi e aí eu acho que eu tô aqui sim e horn eu acho que eu também galerinha quer ver tá vendo tô me curando agora vai ficar dando igual vai dar 10 de dano só agora eu vou tomar um de dano que eu quero falar que essa runa é muito boa velho nem bateu aquele cara tá morto e aí eu também tô morto aí os cara roubou meu shield a gente vai perder aqui essa runa desgraçada nem ferro muito shield ele jogou um e não é o que que ele tem tem o little piece né não porque eu perdi aqui você comprasse as espadinhas também perdi esse jogo aqui é qualquer coisa que ele comprar o perco ó me curando que belezinha que bonitinho procurei tô me dando agora tô me dando e o inglês para finalizar 15 de vida nossa ouro muito pouco o problema foi não ter dividido no bem ou pois então a gente teria ganhado essa partida aí mas tudo bem vamos para a terceira partida então ganhamos uma perdeu uma e agora vamos para outro time cara tá usando o time de na vaga velho caraca esse time aqui eu nunca joguei contra esse time na real 3 funas míticas mano eu não eu não ganho nesse time também eu acho acho que esse time não vou ganhar vou guardar esse aqui tá com o charmezinho mas acredito que esse time que eu não ganha porque ele tem um sakura esse aqui é aquele cara que joga 15 card no mesmo turno velho tá muito chato e eu não tenho nenhuma light para roubar o bagulho dele é essa partida não vai não não vai dar porque você cura demais vamos tentar vamos tentar gente não existe aqui eu tô com tô com esse negocinho né será que que dá nunca eu quero que eu trouxe matchup vai ter a roda da cura aqui a roda a roda cura um pouquinho cura só procura quatro de hp é a cura quadro de hp esse aqui eu falei para contra bom quanto é curse então não vai fazer a diferença dragão quatro é um br não bem da hora mas ele tá com 20 né calcou 20 velho já comprou já que vagabundos porra cartinha vem logo tá então vamos lá jogar o turn turtle lá atrás não vai tomar mas é isso é bom para a gente tirar o um crime você tá me joga aqui e aqui e vai jogando tudo bem vamos ver o que tem que tira debuffs aqui ele só tem um mito que é só tem um mente mesmo eu já jogou mente vai demorar o que pode comprar e tá botando um beck meu filho bate não é que não cara não pode eu não sei mas acho que a gente perde que essa porcaria dá muito dano ele tem essas duas gerador de carta aqui que é o early bird eu vou então compra muita muita carta quando faz o rápido na vaga né para quem não entende o que faz na vaga você jogava em um alvo aí e toda vez que você completar cinco fragmentos você consome também que tá sem fragmentos ele consome todos os fragmentos aqui e quando ele fizer 25 steaks aqui todas as cartas desse cara que custa menos um vocês vão ver que vai ficar girando a carta de tudo só vai ter carta do beck praticamente e vai dar bastante dano aí tá mais tem um o assistente essa aquela assistente eu mato ele então vamos lá jogar jogar tomou bastante pós no beck é o que a gente queria as cartas dele uma bate no front back o resto é tudo no front né o herbívoro é qualquer ovo tá vou jogar o chute na frente então fechou a gente precisa muito do a gente precisa muito do grass snake para jogar nele aqui também que tá com isso aqui tá com a runa mítica aqui de água né todo ataque cinco tarde ele rouba aqui em GHP tudo daqui de dano a mais e cura 15 e ao e que é o ao e não multi-heats né ao e que é o que é o early bird 26 e só vai curar sim e cada um e ela tá vendo ele transformou aqui ó agora todas as cartas dele tá vendo custa zero também tudo custa zero aqui tem que você jogar muitas muitas cartas então a mecânica é muito diferenciado tá vendo vai jogar agora bastante cartão vamos contar as quantas cartas de alguma duas três quatro quatro cinco aí não comprou e não fez uma aí não fez um tempo e não conseguiu virar o deck mas agora o deck dele tá limpo agora eu consegue ficar virando tá e eu vou jogar o turny turtle deve ser bom turny turtle tá eu vou jogar ai não tá com bagulho velho e aí tinha que ser o outro tem interto isso aqui não dá bosta é que bosta eu vou jogar assim para tirar o o princípio mano que cocôs velho tá e vou jogar o skydispon ele vai ficar e agora o deck dele tá limpo toda a carta que ele jogar aqui vai comprar então primeiro ele vai jogar você acabou em um early bird nossa compra todo o turno negócio tá eu jogo ele perde aqui ó ele vai ficou aqui agora joga o blue moon ele compra tá vendo ele vai comprar a carta aqui ó comprou a carte não vai jogar o early bird comprou o blue moon então então ele fica fazendo para fazer isso aqui toda hora agora ele fica aí ainda o problema é o saco dele saco e a runa fica curando cura demais velho a sorte que tá podendo só metade né cada runa é o caso da minha rua ele tá querendo matar meu becker para ele curar bastante eu vou de novo jogar blue moon lá atrás vai matar e aí não comprou mas já tinha usado já é gostoso eu vou deixar estar aqui provavelmente eu perdi cara muito chato e tá jogando é isso aqui eu nem vou jogar galera essa partida aqui game over ele comprou ele comprou toda hora o mint mano que legal a estratégia vagabundo é não consigo nem colocar após o que joga o mint aí ele se cura com a com sakura então é um oponente extremamente chata não tem que fazer isso aqui eu vou desistir eu vou desistir vai jogar o mint é bom então a gente ficou uma vitória e duas derrotas né que pena a gente pegou aí bom então a gente tava 350 foi para 375 que pena né o galerinha o vídeo ficar por aqui espero que você tenha gostado já deixa aquele lá que me ajuda bastante você gostou do vídeo se não gostou também deixa porque não custa nada o que que eu faria para melhorar steam eu colocaria mais daqueles charmezinhos a místico mas é extremamente caro mas se abaixar o preço eu vou comprar e vou trazer mais gameplay para vocês e na próxima vez eu vou ganhar todas as partidas Beleza galera esse vídeo fica por aqui espero que tenha gostado abraço todo mundo e até mais e aí e aí e aí e aí